E aí, beleza? Eu sou o personal Fabio Duas Moro e hoje eu vou te mostrar tudo sobre dois exercícios essenciais para os músculos posteriores da rua, já a carreira professora e a mesa professora. Vou revelar toda a ciência por trás desses exercícios, como usar técnicas como pirâmide e drop set para mais fundar os resultados e qual deles pode ser mais eficaz para o seu treino. Então, fica comigo até o final porque você não vai querer perder essas dicas. Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. E se você for ter conteúdo exclusivo por apenas 1.39, clique no botão Seja Membro e junte-se ao nosso time VIP. Então, vamos para o que interessa. Começando com a mesa flexora ou flexora horizontal. Esse é um excelente exercício para posteriores da puxa, mas em uma posição diferente que permite um maior alongamento dos músculos. Assim como na cadeira flexora, a mesa flexora utiliza uma alavanca de terceiro grau ou interpotente. A posição doitada facilita o maior controle na fase cíntrica e um alongamento mais profundo dos riscos tibiais. Com a pirâmide na mesa flexora, você vai aumentando o peso e reduzindo as repetições, focando na sobrecarga. Seja membro e ativa o peso e reduzindo as repetições, focando na sobrecarga. Seja membro e ativa o peso e reduzindo as repetições, focando na sobrecarga. Seja membro e ativa o peso e reduzindo as repetições, focando na sobrecarga. Seja membro e ativa o peso e reduzindo as repetições, focando na sobrecarga. Seja membro e ativa o peso e reduzindo as repetições, focando na sobrecarga. Seja membro e ativa o peso e reduzindo as repetições, focando na sobrecarga. Seja membro e ativa o peso e reduzindo as repetições, focando na sobrecarga. Agora me conta nos comentários. Você já fez a mesa flexora usando pirâmide, qual técnica você sente que funciona melhor para você? Deixa aqui sua opinião embaixo. Agora vamos para a cadeira flexora. Esse exercício é excelente para isolar os músculos do posterior e coxa, focando principalmente no bíceps femoral. Na cadeira flexora, usamos uma alavanca de terceiro grau ou interpotente, onde o esforço é aplicado entre o campo de apoio e a resistência, permitindo um movimento mais fluido e eficiente. Com a técnica de pirâmide, você começa com uma carreira mais leve e vai aumentando o peso gradualmente, reduzindo o nível de repetições devido à falha. E acaba sério. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Falando sobre a ciência envolvida nisso tudo, ambos os exercícios utilizam o sistema anaeróbico, lático e lático. Começamos usando o ATP-CT e lático. E aí Hoje exploramos em detalhes, hoje exploramos em detalhes dois dos melhores exercícios para posterior de coxas, a cadeira flexora e a mesa flexora. Discutimos a biomecânica e a biomecânica e a biomecânica. vídeo e compartilhar com seus amigos. E por apenas R$ 1,99 você pode se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Clique no botão abaixo e venha fazer parte do nosso Team VIP. Até a próxima, fica com Deus, bons treinos e até mais.